Ele me disse o seguinte Restife, me chamaram para fazer um programa piloto para televisão Eu lá no meio dos radiatores, eu não tenho como dar aquela que a gente conhece teatro Aquelas batatadas que a gente fala na hora e outro carro sai Eu não tenho um escada lá Você toparia fazer isso? É topo, vamos fazer o programa para eles lá Fomos para Tupi, fizemos um programa de 20 minutos E diversos empresários, patrocinadores assistindo lá, diretoria total Aí nós assinamos o contrato E aí veio o primeiro programa humorístico patrocinado da televisão brasileira Então a gente trazia aquele esqueleto pronto da casa dele Passava de uma folha só, programa de 40 minutos Era feito de uma folha só Aqui você faz sua sogra, aqui eu faço o genro E aquele esqueleto a gente desenvolvia na hora Sabendo algumas coisas que ia dizer no meio Mas o mais era no pura, no pura gogó, na garganta Saia na hora, um improviso total, total No final de quatro anos O Mazaropi chegou e me disse Ele usou uma frase até que não é muito simpática Ele falou Restife, eu vou parar com televisão Porque a televisão queima o ator cômico Ele tem que se repetir muito E nós quatro anos, toda semana ali com o Rancho Alegre Rancho Alegre, quatro anos Nós tivemos o programa mais popular da televisão brasileira No Nick Bar, que era o bar do TBC Tinha um aparelho de televisão lá Onde eles assistiam a Tupi Na época era só Tupi, né? Cinquenta e dois Aí o Renato, com sorte Olhou Abílio, você tá louco esperando Nós já lemos o script Ah, o homem aí pra fazer o papel Era o programa nosso, o Rancho Alegre Direto, porque na época não tinha Videoteipo nem nada Puxa vida Aí o Abílio passou a prestar atenção no Mazaropi Assistiu aquele programa Assistiu na semana seguinte E aí no final do programa havia um recado lá Pro Mazaropi telefonar pro Abílio O Abílio tava Ele saiu com ordem do Franco Zampari De oferecer entre duzentos e duzentos e cinquenta mil Pro Mazaropi fazer o papel Mas ele, diante que ele viu Não viu aquele homem simples Humilde, caipira e nada Um homem de negócio Vivo, esperto e coisa E já tinha na televisão E dando valor Então o que fez o Abílio? O Abílio falou Ó, Mazaropi, eu tô autorizado O máximo eu vou te oferecer Quinhentos mil Porque o Abílio mandava um pouco lá dentro da Veracruz Então ele dobrou por conta dele O valor do contrato O Mazaropi olhou Aquele jeito do Mazaropi Eu já sei quando ele olhava Com aqueles olhos de longe assim Meio rasgado Abílio, eu vou ter duas propostas a te fazer Eu não faço esse papel Menos de um milhão Aí o Abílio se assustou Bom, eu vim oferecer duzentos Homem já quer um milhão É quase que negócio não feito Não, mas tem o seguinte Aí que entra o homem inteligente Eu quero que você ponha uma cláusula no contrato Uma cláusula muito importante Faz questão do seguinte Se o filme onde vai trabalhar Mazaropi Der um testão de prejuízo Eu pago do meu bolso Você vê, só ele tem essa sacada Levaram isso lá para o Zampari Aí ele falou isso Tá contratado É de manhã Vou trabalhar